Domingo de muitas ocorrências na capital Sergipana. Policiais da Rádio Patrulha perseguiram carro suspeito na Zona Norte. Haviam suspeitos dentro deste veículo. O veículo, pessoal, foi interceptado perto da Avenida Juscelino Kubitschek, pertinho da Igreja Espírito Santo. Os suspeitos, identificados como Reinaldo do Nascimento Freire e Lucas da Silva Sernandes, no veículo, eles estavam dentro deste carro e foram encontrados também um revólver calibre .32 com seis munições. A dupla foi conduzida à Delegacia Plantonista Norte. Aqui na capital Sergipana, você acompanha aí as imagens cedidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe com esses dois homens presos e também o material apreendido com eles. Não foi isso, minha diretora Suzana? Eles estariam aprontando e por isso a polícia interceptou. Bota aqui o áudio da Suzana, porque a Suzana está participando do programa junto comigo aqui no Balanço Geral Manhã e o pessoal de casa, ó, tá vendo? Então, Suzana, foi uma interceptação porque a polícia estava desconfiando de algo, né? Exatamente, eles passaram em alta velocidade pela polícia ali na altura do Hospital Santo Isabel. A polícia foi averiguar, acompanhou, conseguiu interceptar ali perto da Igreja Espírito Santo e os dois estavam armados, o que levou a polícia a crer que eles estariam, pretenderiam praticar algum ato iris. Por isso foram presos. Obrigado, Suzana. Obrigado, Suzana.